A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Rio Preto realizou um fórum de políticas públicas para idosos. O presidente da Câmara, Pedro Roberto, fez a abertura do evento, seguido pelo vice-prefeito Orlando Bolsoni. Após a apresentação de um panorama geral do trabalho, realizado pela secretária de Assistência Social, Helena Marangoni, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, falou sobre a institucionalização dos idosos e da importância da atenção básica como medida preventiva. Quando você faz a visita, isso te deixa um sentimento, quando você sai, um sentimento triste. É um sentimento do olhar para o nada. Então, o Conselho tem discutido que a gente possa, talvez, criar uma campanha de sensibilização. Não é a melhor medida a colher. A pessoa que é acolhida, o idoso que é acolhido, ele é subtraído de tudo aquilo que ele viveu durante toda a vida. A atenção básica na saúde é fundamental para a longevidade. É fundamental para que a pessoa atinja a qualidade de vida aos 80 ou 90 anos, que ele tenha o vínculo com a UBS do seu bairro, do seu território. É essa UBS que vai dar a esse idoso, essa memória de território, esse vínculo que ele tem, vai atender na medida da prevenção, para que não se agrave situações de saúde que necessitem de uma internação a posterior. Maria do Carmo encerrou sua fala pedindo ao vice-prefeito que faça uma ponte entre o Conselho e o prefeito, intermediando uma reunião onde possa se discutir a necessidade de suporte aos idosos que necessitam de cuidados médicos muito específicos e que estão sem atendimento. Alexandre Silva, que é doutor em saúde pública pela USP, falou sobre envelhecimento e desigualdade social e mostrou alguns dados do projeto Cidade Amiga para Todas as Idades. Silva também deixou um questionamento. Onde fica a gente atender a demanda das pessoas idosas? É muito comum que nós tenhamos as demandas das pessoas idosas atendidas a partir do que está presente nos serviços. O nosso ponto, o nosso salto tem que ser pensar o seguinte, o que é que as pessoas idosas querem que os serviços precisam ter. É diferente. Esse é o salto que vai dar para as pessoas, de fato, qualidade de vida. Durante o fórum, ainda houve a presença remota de Morris Litvak, fundador da Maturi, que discorreu sobre os desafios da carreira e vida na maturidade, e de Delcimar Teodósio, doutor em arquitetura e urbanismo, responsável por abordar o tema dos processos urbanizatórios. O painel de iniciativas de sucesso foi apresentado por Maria Helenice Vicentini, da Vigilância Sanitária, Ana Paola, da Trilhando a Longevidade, que é um projeto do Lar de Fátima, e por Amena Ferraz, da Secretaria de Meio Ambiente, que expôs o projeto Cidade Amiga de Todas as Idades. Encerrando o evento, o médico Antônio Caldeira falou, representando o Conselho Municipal do Idoso e Divino Ferreira representou a Associação de Idosos. O presidente da Câmara afirmou que o evento foi o início de uma discussão ampla, que deverá abranger todas as secretarias. A questão dos idosos é algo que tem me preocupado muito, e hoje, como eu disse no começo, nós vimos entender essa relevância do assunto. tudo. E aí